Olá amigos e amigas lindas do meu canal e do meu coração Estou aqui no Brás, na loja Bebê Maluco que está sendo um sucesso E os donos já me chamaram para vir aqui sempre atualizar preço para vocês, viu mamães? Eita, já dei uma volta aqui, já fiz histórias aqui para o YouTube Para vocês já ficarem de olho, telefone, tudo bonitinho Gente, lembrando que na descrição do vídeo está tudo anotado para vocês Telefone, endereço, tudo bonitinho, tá bom? Todas as dúvidas vocês ligam aqui na loja e que eles tiram todas as dúvidas de vocês, tá bom? Gente, tem que vir nessa loja, dá para comprar bastante coisinha para o seu bebê, viu? Tão baratinho que é Então bora lá, sem muitas delongas Deixa seu joinha para ajudar eu aí no canal Que o YouTube está bugando muito os vídeos da gente Então vocês deixando joinha, vocês vão fixando o meu vídeo aí E quem é nova, se inscreva meu amor Faça parte dessa família abençoada aqui Desse canal, é isso mesmo Faço com muito amor e carinho para você Tá bom? E no final do vídeo tem uma palavra super edificante do Senhor para vocês, tá bom? Levante, sacode a poeira e dá volta por cima Vem comigo que tem loja boa hoje para você Oi, Tamiris, tudo bem? Ai, estou tão feliz de ter voltado aqui Dá um sucesso no canal, Tamiris Ai, adeus em primeiro lugar, né? E vocês que oferecem coisas boas e baratas para nós, né? E aí? Por R$2,50 o mijão está ainda Ai, meu Deus, olha que bom Tem o pé e com o pé Tem com o pé e sem o pezinho Ai, que fofo É algodão, né? 100% algodão Ai, que coisa mais fofo Olha esse Tem todos de tamanho, PMG, tá? PMG Ai, que legal Nossa, tem umas ofertas aqui na porta, né? Ai, que legal Saída maternidade por R$80,00 Olha, de R$108,99 por R$80,00 Ai, como baixou Que oferta linda Olha que fofura, gente Meu Deus Tem para menininho também, né? Na promoção, né? Tem para menininho também Ah, e tem a cobertinha É manta, é esse? R$39,99 Ai, que graça Nossa, pegar aqui Ai, gente, muito bom, viu? Não é muito Não é fininho Maravilhoso Tem mais estampas, né? Esse é unissex, né? É unissex, é É unissex Por R$39,99, né? Exato, moço Deixa eu dar licença para o moço passar aqui Aí tem esse É o cobertor, né? É, da Zooli Pé Olha, coisa boa Deixa eu pegar aqui Ai, muito grosso, viu? Ó, super grosso Que maravilha Esse está custando R$55,99 R$54,99 Esse aqui também Ah, que fofura Alto relevo Nossa Esse Melhor ainda Ó, gente Caramba É super grosso, né? Também, Iris Pesado, né? R$59,99 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 Rosa e azul, né? Nossa, esse é bom, hein? Se eu fosse ter um bebê Ia ser esse o escolhido Ai, meu, é um mais lindo que o outro Mas não sabe o que escolhe, né? Ai Aí, esse, ó Ele é mais levinho Dá pra ver que é uma coisa boa Não é porcaria, não Por R$59,99 Ó, eu compraria esse, tá, Mini? Eu também Tão bom que é Caramba Gostei Vamos lá Aqui, ó Queima de estoque Caramba Então vai durar enquanto tiver o estoque, né? Então, gente Fica de olho aí na data do vídeo, tá? As mamãe que gosta de personagem Os bode Eu falo bode, né? É bode É bode Aí eu falo bode Olha que lindo Ai, que fofura, gente Aqui eu fico falando igual doida, né? E temos tudo Tem macacão Tem Warren Ó, macacão Ah, tem macacão por R$11,99 Tudo Queima de estoque Tudo queima de estoque Gente, corre aqui pra vocês comprar Tem muita sentença Sinal de Amina Ai, que fofura Ó Olha que coisa boa Gostei Olha que bonitinho Ai, uma graça Olha esse Tem bastante Olha isso Tô amando Ó o Homem-Aranha Ai, que calor Meu Deus Essa máscara Gente Queima de estoque Aqui, ó Tem bastante pra queima de estoque? Se acabar essa bancada aqui Tem mais pra repor? Tem mais Então dá pras mulheres virem, né? Ai, graças a Deus É, tem que vir Ó, porque eu mostrei E as mulheres começam a vir Sabia? Ó, esse bode Que eu gosto de falar bode Suedine, né? 100% algodão 4,99 Tem todas as flores Tem mãe que me gosta Nossa, esse é do bom, né? Olha Olha, estica bem Temos regata também, tá? Tem a regata Ah, tá Tem a manguinha De regatinha Olha aqui o preço, gente Olha Dá pra presentear Dá pra comprar pro seu bebê Que é uma das coisas Que, assim Pra ficar ganhando usado É uma das coisas Que as mamães mais usam Então vem bem batidinho, né? Aí é bom ter novo em casa Porque toda mamãe Ganha bastante roupinha, né? Mas que nesse tipo de bode Já vem mais surradinho, né? Aí as mamães tendo novinho Pra poder passear Ir num médico, né? Lá no pediatra E por esse preço Ela comprou um montão Tem mais baratinho Ah, é aqui, ó Camiseta estampada Algodão Cada uma R$ 6,99 Tamires, capricha aí Pra mostrar as camisetinhas Nossa Gente, eu tô pingando De calor aqui Olha Que graça, Tamires São as regatas São as regatas, né? Aí tem a de manguinha Olha E tem o PMG 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 1 ao 3 Do 1 ao 3 Ah, olha esse Que graça Olha esse aqui Gente, eu só tive filho homem Aí eu vejo rosa Eu fico doidinha, né? Aí eu tenho que lembrar Que eu tenho que ir no rosa Porque eu fui acostumada Só menino, né? Olha Parabéns, viu? Tô amando R$ 6,99 Camiseta estampada Algodão Ó Vou dar um stop aqui Que eu vou procurar Mais coisa legal Pra vocês Tamires Explica esse kit berço Que eu tô achando A coisa mais linda Ó Olha os detalhes 100% algodão Vem nove peças Vem nove peças? Vem a cabeceira A lateral de rolo Peraí Deixa eu pegar aqui Isso A lateral de rolo A lateral normal Aí vem o edredom Ó Ah, tá Vem um trocador Maravilhoso Ah, vem com trocador? Vem um trocador Ui, desculpa Ó Vem um kit lençol Com três peças Ah, o kit lençol, né? O kit lençol de elástico E a fronha Ai, que fofo E esse aqui é o mosquiteiro, né? Que lindo E tá custando quanto esse kit? R$ 220 R$ 220,00, né? Gente, eles colocaram Uma cortina aqui Que eu achei a coisa Mais linda Olha 100% algodão 100% algodão E antialérgico, né? Antialérgico, é Valdo Tem todas as estampas E ele tá custando quanto? R$ 140,00 R$ 140,00 E tem pra menina E tem pra menina E tem outras estampas também Ah, tem outras estampas Tá bom Também tem um móvel Que a gente vai compregar também Ah, tem esse aqui também Quanto custa? É, o musical tá R$ 135,00 R$ 135,00 Ele tem musiquinha? É, o musical Acho que eu vou dormir Ai, que coisa mais fofa Então vamos mostrar mais alguns modelinhos pra ela Só que vai tá no saquinho, tá? Só pra vocês terem noção Que nem aqui, ó Tem esse de R$ 230,00 É a trança completa, tá? Que é a trança completa Que vem com travesseirinho Vem com edredor O kit lençol O kit lençol Nossa, esse é lindo, hein? Nossa Tem outro ali, ó Gente, daquele que tá lá no berço Ó, as estampas que tem Ai, um mais lindo que o outro, gente Esse é R$ 220,00, né, Tamiris? Aí tem esse da trança Esse tem oito peças, né? Tá? R$ 220,00 também Nossa, que lindo Ai, tem que ter no berço Não tem jeito, né? Vamos ver, tem mais barato? Tem Ô, Tamiris, esse tem quantas peças? Tem oito peças Oito peças? Tem quatro rolinhos O kit lençol E a almofadinha de enfeite Que são essas daqui Ah, igual um balãozinho, né? Tem um, igual um naviozinho Um ursinho Lá em cima da âncora Tem uma âncora A âncora E, ó, R$ 130,00, gente Mais barato Aí tem esse Que é só a trança E as almofadas, né? Não, essa é só a trança completa A trança mesmo Ah, só a trança mesmo Em volta do berço todo Em volta do berço, né? Aí se a mãe quiser montar Ela monta por separado Ah, entendi Então esse aqui é só a trança Se você quiser só a trança Tem Por R$ 99,99 Olha, esse aqui tá legal, hein, gente Por R$ 130,00 Bom, vocês vindo aqui Vocês escolhem, tá? Tamires O que que é esse macacão? Banho de sol Por R$ 10,99 Por R$ 10,99? R$ 10,99 Ai, que coisa mais gostosa, gente Tá calorzinho? Falar com tanto mais prazer É Tem várias estampas Tem assim também, ó Olha Ô, Tamires Eu sei que a gente ainda tá Num calor daqueles, né? Mas nós precisa de coisa De meia estação Porque do nada Você sabe que esfria, né? Pois é Olha Esse aqui é tipo É macacão que fala mesmo Não é bóre, né? É Banho de sol Banho de sol Por R$ 10,99 Com várias estampas, gente Vou bagunçar aqui Elas vão me matar Mas eu tô aqui por vocês Mexo mesmo A gente já mostrou isso aqui? O short está pra fralda? Então vamos lá Vem cá, Tamires Ai, a Tamires tem uma paciência comigo, gente 100% de algodão Ai, eu tapo a fralda Eu já tenho pro bumbum também Tem liso e estampado, né? Tem assim também Aqui Por R$ 5,99 Ai, que fofura Nossa, na minha época de mamãe Não tinha essas coisas Ai, que fofo Você tinha Eu não tinha malícia Não tinha Como saber Pra comprar essas coisas Eu comprava o básico Ai, ai Agora tem que fazer pros netos, né? A minha primeira neta, Tamires Longe Lá nos Estados Unidos Já tava Uma mocinha Um ano e meio Já quase Já tá Peralta Já anda igual uma princesa lá E esses aqui É macacão Malha Bichos Cada um R$ 11,99 Bichos porque tem desenho, né? De ursinho Ai, esse já é bola Esse é meia estação já Esse é meia estação, né? É, tem que mostrar Porque Criança perde tão rápido roupa, né? Ai, meu Deus Por isso que ganha bastante De outras mamães, né? Tem várias oportunidades Tá, várias estão É, tô vendo Então esse macacão R$ 12,00 Ó, vamos lá Agora Eu tô mudando Sempre um pouquinho as coisas Porque Pra gente ir variando Pra dar tempo de mostrar Eu quero mostrar As bolsas Que eu acho Muito barato, gente Eu também Deixa eu fazer Uma filmagem assim Completinha Assim Porque a gente vai mostrar algumas Que não dá pra mostrar tudo, né? Também Que preço maravilhoso É esse, meu Deus Lá tem pra todos os bolsos Pra todos os bolsos mesmo Ó Eu tô encantada Gente, eu vi um Olha Acho que já até vendeu A que eu tinha visto A de Vinte e poucos reais Tem Essa aqui Tá super de R$ 4,99 Os dois, né? Dois Então Foi isso mesmo Uma tava R$ 20,00 e pouco A outra R$ 20,00 e pouco Também Põe essa Olha lá o preço R$ 26,99 E R$ 20,99 Caramba Bonita, né? Ó Ah, então vamos lá Vamos mostrar Vamos, vamos Eu quero Eu gosto de mostrar Sempre os mais baratos Ó Que nem esse aqui, ó Tem esse Que eu achei lindo Ele é impermeável, tá? Ele é impermeável Olha Dá pra ver que é de ótima qualidade É que fora que não tem Fora do saquinho, né? Pra mostrar Tem? Tem? Pra me mostrar? Gente, esse kit sai por R$ 89,99 Tá? Eu vou mostrar ali Ela vai abrir um pra gente ver Tem todas as cores, tá? Ah, nossa É bem emborrachado, né? Deixa eu ver Ah, é cor ecológico Que grande Ela é térmica? Essa aqui é pra mãe Pra levar pouca coisa É, eu dou vontade de levar pra mim Caramba E vende só ele? Não Não, é o kit, né? Nossa, que maravilhoso Tem todas as cores, tá? Tá, vamos lá Gente, esse aqui tá custando R$ 40,00 A Tamir já vai pegar um pra gente mostrar, tá? R$ 40,00 esse kit É o kit, né? É o kit Ai, não tô acreditando Olha que coisa mais linda Olha, gente, R$ 40,00 Vocês viram aquele rosa lindo Tem o de menino Vamos ver aqui por dentro Ai, meu Deus Mamães de plantão R$ 40,00 Que graça Tem todas as cores também, tá? Tem todas as cores Esse também é R$ 40,00? Também é R$ 40,00 Olha aqui fora, ó, gente Ah, dá pra deixar muito charmoso o quartinho do seu bebê Ou o cantinho lá do quarto da mamãe, né? Aí, ó Tem outros preços mais elevados Ó Olha aqui Que coisa mais fofa é essa? Que eu acho que eu vou comprar pra mim Meu Deus Meu Deus Que coisa linda Ele tem brilho Ó Pra tirar toda a corcorina Nossa Quanto que tá esse? Esse aqui tá R$ 127,99 R$ 127,99 Tá pirulitando, tá, gente? Gente, eu quero pra mim Nossa, que chique, hein? Olha Olha Tem o kit dela completo Tem a mala, a bolsa Tem, vamos ver o kit Então ele tá R$ 127,99 R$ 127,99 Dessa marca, né? Tiro lindando Ó, é dessa marca aqui, gente É, tem coisa chique aqui também Tem coisas barata Chique Mediano Vai do bolso e do cartão de crédito maridão Antes de eu mostrar aquele, ó A necessaire 48 A bolsa Que se chama mochila, bolsa Como que fala? Bolsa maternidade e essa é a frasqueira Bolsa maternidade e a frasqueira Ó, R$ 73,00 Esse é o kit Ah, que coisa mais linda Meu, olha Isso aqui é tipo uma mochila Que chiqueza Deixa eu ver o preço aqui Já mostrar já Que é o pirulitando mesmo Ó Que coisa chique, gente Olha esse Quem pode, pode Quem não pode Compra de R$ 40,00 Igual eu Eu ia comprar de R$ 40,00 Agora quem tem um cartão Bão Aqui dividi em quantas vezes? Faço de R$ 100,00 duas vezes Máximo parcela são seis vezes sem juros Seis vezes sem juros Acima de R$ 100,00 é duas vezes R$ 600,00 vai parcelar até seis vezes sem juros Ah, tá Seiscentos reais Seis vezes sem juros Tá bom Tá joia Que maravilha Vamos mostrar mais aqui, ó Ó, é assim Que nem esse kit aqui É R$ 140,00 Dá pra ver que é coisa boa Chicosa, ó Ó Todas elas tem outras cores, tá, gente? Tudo tem várias cores, né? Olha esse Ai, ai, ai Por que que a minha neta não nasceu aqui perto da vovó? Foi lá pros state nascer? Ô, meu Deus do céu Ih, esse dá bem, hein? Olha quanta coisa chique É chique, hein, gente? Que marca que é esse aqui? Pirulitano também Ah, pirulitano Olha esse, gente Nossa Ai, muito chique Tem de tudo, hein? Tem a mala também Ai, tem a mala? É, tem a mala Caramba É Muito chique mesmo Ó Vou mostrar lençol Tá? Pra gente dar uma finalizada Eu vou dar só um Uma voltinha aqui, ó Bode bordado Por R$ 10,99 Mijão culote R$ 10,99 Ó Bode Bicho molhado Por R$ 15,00 Que é de manguinha Gente, é muita coisa pra filmar Ó Aqui tá numa queima de estoque também, ó Gente, é plush? Sim, é plush Ó, deixa eu mostrar rapidão Que o vídeo já tá super longo Ó Ai, eu amava usar essas coisinhas de plush No meu filho Ó Tudo já tá servindo pra minha estação PMG? PMG Tá Temos calça também na banca, tá? Ah, tem de plush As calças Por esse preço? Por esse preço Ah, tá Olha aqui Mijão suendine, né? Isso Com pezinho, né? Pé reversível Pé reversível Que vira aqui o pezinho Ó Macacão plush Por R$ 16,00 Um mais lindo que o outro Ó Ih, ó Peraí Peraí Gente Tem Os cabides Que são Um mais lindo que o outro Conjuntinho que nem aqui Serve pra criança de um ano De um ano a três De um ano a três anos Por R$ 35,00 Olha isso Olha isso aqui Ó Por R$ 52,00 Gente, é muita coisa Vocês tem que vir aqui Vale muito, muito a pena Tem vestidinho até de festa, ó Macacão de tudo Que jeito, ó Ó, que nem esse Olha que lindo Por R$ 74,00 Peraí Olha Olha essa manta microfibra Cada uma R$ 9,99 Tamiris Abre uma pra mim, ó Peraí Aí R$ 9,99 As manta Ai, não podia faltar essa Tamiris Tem até calçadinhas Nossos amores Jardineira Olha Que coisa mais Essa é jardineira? Essa é jardineira, gente Feminina, né? É, menina Olha Esse tá custando quanto? Esse tá R$ 51,99 R$ 55,00 R$ 51,99 Ah, R$ 51,99 É o que na etiqueta Tá R$ 55,00, ó Ah, então O preço é esse daqui É, o preço é esse aqui, ó Nem, ó Quando vocês vêm aqui Vocês olham aqui Que graça Ó, tem um esse daqui É jardineira também Isso Ai, que coisa linda Ó, essa aqui É a calça jeans Pros meninos Esse, hein? Tá R$ 40,00 Isso Foi com 100, tá, ó Ai, que fofo, gente Eu sei que tem uns bora Que dá pra combinar com Com as calças jeans, né? Que compra pros meninos Ó, essa aqui é calça De até oito anos, tá, gente? Até oito anos? Isso Tá R$ 45,99 R$ 45,99 É a calça jeans, R$ 40,00 E olha esse bori, gente Pra usar com a calça jeans R$ 35,99 R$ 35,99 Ai, nossa, parabéns, gente Eu sempre encantada com a loja Ele sempre tenta me mostrar algumas coisas Eu vou vendo outras Que graça Ai, que piriguete, gente Olha aí, Tio Que piriguete Olha Nossa, é linda, hein? R$ 40,00 R$ 40,00 essa, gente Ó Menininha Então Então a loja Veste crianças De um Até que idade? Do zero a três anos Né? Ai, legal Tamires Dá um tchauzinho aqui Pra pessoal Tchau, gente Ai, ela tá morrendo de vergonha Viu? Gente Chega aqui Chama Tamires Vindo vídeo Só pra ela ficar com mais vergonha ainda A Kátia falou Pra gente te procurar Ah, mas todas as meninas são uns amores, viu? Todas as meninas É que a Tamires vem Ela é cara de pau A cara dela Então tá bom Deixa eu dar tchau pra vocês É isso aí, meus amores Gravei com muita alegria aqui pra vocês Tudo que vocês sentirem falta no vídeo Vocês Quando vim na loja Fala pras meninas É... Fala aí no comentário do vídeo Tudo que a gente toda Quando eu voltar Eu gravo Pra vocês de novo, tá? Gente Eu vi lençolzinho aqui De berço Por doze reais E noventa e nove centavos É de elástico, né Tamires? Por doze reais e noventa e nove centavos Meus amores Meus amores Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês E até a próxima Beijo Amo vocês em Cristo Jesus E bora Com a palavra do Senhor Que é o mais importante Em nossas vidas Valorize a família que Deus te deu Essa vai para as pessoas que são casadas É... Valorize tua família Não deixes a adversidade Não deixes os problemas acabarem Com a afinidade de dentro de casa Dê amor a seus filhos Atenção pra eles Preste bastante atenção no que eles fazem Mantenham eles mais dentro de casa Não muito na rua Porque na rua aprende que não presta, não é verdade? Tem hora de brincar Tem a hora de estudar Tem a hora de ajudar a mamãe em casa Ficar bem de olho Colocar horários Pra você ter uma vida tranquila ao lado do seu marido Ou da sua esposa As regras servem pra você ter uma vida mais tranquila Tudo que é bagunçado Traz desavença Brigas Preocupações Tudo que é regrado É uma coisa espetacular dentro de uma casa As regras não é coisas de exército Como eu tô dizendo As regras é pra você poder prosseguir Num casamento Que nem ter horário pro almoço Ter horário pra janta Sabe? Sobra tempo pra se curtirem Sobra tempo pra você brincar com seus filhos Sobra tempo pra você conversar Com eles Sobra tempo pra você e o seu marido Ou você e sua esposa A regra é pra isso Pra sobrar tempo pra vocês Então valorize a família que Deus te deu E você vai conseguir prosseguir na santa paz do Senhor Amém? Fiquem com Deus Que Deus abençoe você E até a próxima Beijo Amo vocês em Cristo Jesus Jesus Somos que nas travidas